Oi pessoal, tudo bem? Vocês devem estar curiosas, assim como eu, para saber o que vai continuar em 2022 e as novidades para o próximo verão. Por isso eu separei para vocês, depois de longas pesquisas, nove tendências para estar mostrando para vocês. Nada de tão novo que já não seja do nosso conhecimento, afinal, nós estamos numa época em que viagens, festas e passeios não fazem parte da nossa programação. Mas vamos nos preparar para 2022 com esperança que tudo volte ao normal. Mas antes de ver o vídeo, já deixe seu like, você que está chegando, se inscreva no canal para fazer parte dessa família. Eu sou Cíntia Lepaus e vamos ao vídeo. Ficar atenta ao que vai estar em alta nas próximas temporadas é o primeiro passo para montar um guarda-roupa com peças que vão te render looks atuais com a cara da estação. De acordo com os desfiles de moda, uma das cores que se destacou foi o laranja, que com certeza vai aparecer com força em vestidos e outras peças, como também em detalhes. As correntes, que já são sucesso, vão continuar com força em 2022 e elas vão se destacar em gargantilhas, pulseiras, cintos e alças de bolsas, enfim. Se você gosta dessa tendência, se joga porque vai ser sucesso. Peças de roupa com volume extra, que pode aparecer em vestidos com ombreiras, mangas bufantes e volumes em saias amplas. Se fala até na volta do balonê, que já foi sucesso em décadas passadas. Listras coloridas, elas vão aparecer no formato mais largo, nas cores da estação, na diagonal, horizontal e vertical, bem diferente do que já estamos acostumados a ver. A transparência também vai ter seu lugar no verão 2022. Ela vai aparecer em tecido fluido, tanto em vestidos inteiros, como apenas em detalhes, como mangas e babados, que pode ser na parte superior do visual, como em saias. Muito se fala em alfaiataria desconstruída, que nada mais é do que peças bem amplas com uma dose extra de conforto. Um estilo adotado durante a quarentena, que ganhou força e que foi parar nas passarelas do mundo inteiro. E por falar em conforto, outra tendência que vai continuar em 2022 é a moda dos pijamas, que migrou das roupas de dormir para looks do dia e ganhou as ruas. A moda do crochê e tricô ganha força em peças lindíssimas, como vestidos, saias e blusas, e rendem looks para lá de estilosos, para quem curte uma vibe com pegada artesanal. E essas foram as tendências que eu trouxe para vocês. É lógico que existem muitas outras, mas essas eu vou deixar para uma próxima ocasião. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau!